Eu, em primeiro lugar, começava por agradecer ao convite, em nome do professor, geralmente, da organização, por ter feito este convite à NPC, que eu tenho muito gosto de estar aqui a representar. Portanto, vou tentar enquadrar-me nos minutos que me foram concedidos. Tenho aqui uma breve apresentação que foca um pouco, em termos daquilo que é o papel da NPC no quadro da redução de catástrofe, o que está enquadrado na Estratégia das Nações Unidas para a redução de desastres. Portanto, eu diria que esta primeira imagem sobre os riscos associados a riscos naturais de 2015 serve um pouco para nós percebermos que, na realidade, eles acontecem um pouco do lado, ou seja, não são só os países, estas estratégias e esta preocupação existem, não é porque estas questões atijam, sobretudo, os países com mais problemas, os países em via de desenvolvimento, ou chamados de subdesenvolvidos, mas estes dados associados a riscos que acontecem em todo o globo, são transversais. De acordo também com alguns dados das Nações Unidas, nos últimos 20 anos, de facto, houve um conjunto de fenómenos, nomeadamente as cheias, as tempestades, os temores de terra, etc., que foram responsáveis pela maior parte dos problemas que afetaram o planeta. O que é que, entretanto, com base nisso, com base nestes problemas, nestes riscos e nos danos, foi acontecendo, ou aconteceu que as Nações Unidas, a partir de 94, criaram um plano de ação chamado Estratégia de Yokohama, depois, em 99, criaram, aquilo que veio a ser e ainda agora é, a Estratégia Internacional para a Ação de Catástrofes, em 2005, foi criado o quadro de ação de Yokohama, foi um quadro de ação para 10 anos, que tinha um conjunto de propostas para todos os países, que assinaram esse quadro de ação, houve 168 países que o assinaram, Portugal foi um deles, e agora, muito mais recentemente, talvez, por isso também mais na memória de todos, em 2015, foi assinado um outro quadro, desta vez para 15 anos, que é o quadro de Sendai, numa cimeira em que também estiveram cerca de 200 países, e na qual Portugal participou, e também assinou, digamos, em 2015 foi um ano particularmente fértil, porque houve também a cimeira de desenvolvimento sustentável, e houve também a cimeira das alterações climáticas, tudo isto de preocupações que convergem para o mesmo. Neste quadro de Sendai, eu coloquei ali também, enfim, colocando alguns termos em inglês, peço desculpa, de facto estou a falar em português, mas este quadro de Sendai definiu algumas prioridades, nomeadamente quatro prioridades, algumas metas e alguns princípios. As prioridades, genericamente, são estas que estão aqui descritas, portanto, compreender os riscos, reduzir os riscos através da promoção da resiliência, fortalecer a governança dos riscos, portanto, virada um pouco para a decisão política, não é? E melhorar a preparação e reconstruir melhor o conceito do Build Back Better, que foi muito falado neste quadro de Sendai. Portanto, aproveitar as catástrofes para depois não cometer os mesmos erros, ou para reforçar, digamos, nomeadamente a construção e o planeamento. Na prática, também se passou do paradigma da gestão das ocorrências para a gestão dos riscos. E, pela primeira vez, o quadro de Diogo não tinha essas metas, portanto, foram metidas metas quantitativas, sete metas quantitativas, para a monitorização dos resultados. É evidente que, até estas metas têm muito que se lhe diga em termos, enfim, da sua aplicação pelos quase 200 países que estiveram lá, mas, de facto, foram definidas as metas e foi o primeiro passo. Tratando-se aqui de um colóquio mais focado na questão das comunidades e nas outras comunidades, eu também focarei um pouco alguns dos slides e alguns destes princípios, precisamente na parte do nível local. Portanto, destas sete metas, destes sete targets, um deles, um dos sete, é aumentar, substancialmente até 2020, o número de países com estratégia de produção de risco de catástrofes ao nível nacional e local. Portanto, sobre o nível local, precisamente também pelo interesse para o tema. Um deles, há outros que têm a ver, inclusamente, com o número de pessoas afetadas, etc. Portanto, também, enfim, no site da própria organização, são facilmente identificáveis. E, de acordo com estes targets, com estes alvos, há alguns princípios orientadores. E, portanto, este espaço, porque as autoridades locais devam implementar medidas de produção de catástrofes sobre a coordenação do Governo Central, sempre que, obviamente, que isso faça sentido. Portanto, políticas centrais que se refletem, depois, em políticas locais, nomeadamente essas que estiverem a ver com o ordenamento do território, por exemplo, com um exemplo mais comum. Os riscos de catástrofes assumem características de nível local, que devem ser medidas em conta na implementação das medidas, precisamente, nesse fator todo. Depois, alguns objetivos passam pela promoção e desenvolvimento de estudos de avaliação de risco, portanto, nível local, não é? Enfim, estes estudos têm vindo a ser feitos para alguns instrumentos de planeamento, que era ao nível dos planos municipais de emergência, ou dos planos de emergência para riscos específicos, mas também ao nível, por exemplo, de, obviamente, daquilo que interessa para os PDMs, para aquilo que cada município, por exemplo, no seu território, entende que é uma vulnerabilidade e para a qual interessa promover um estudo mais detalhado. Criação de vários estados de acidentes, portanto, este também foi um conceito introduzido por este quadro de Sendai, que permitirá, no fim de contas, isso já existe ou existirá em alguns casos, mas ter de forma mais objetiva, até em termos daquilo que poderá ser a evolução para o futuro, para a evolução desta temática, aquilo que é a percepção, digamos, das ocorrências do passado, delas, para ter uma olhada mais sistemática, mais organizada sobre aquilo que aconteceu e quando, e depois desenvolver e implementar estratégias de seção de risco em estreita articulação com os planos de ordenamento do território, os instrumentos de ordenamento do território, os IGTs. O que é que se fez em Portugal? Há pouco falei um pouco do que aconteceu nas Nações Unidas. O que é que aconteceu em Portugal, nesta área do ISDR? Em 2001, o Serviço Nacional de Proteção Civil, na altura, foi, digamos, indicado como National Focal Point, portanto, para esta estratégia. Eu diria que durante esses anos eles se seguiram, não sou eu falar muito deste assunto em Portugal, ainda hoje, naturalmente, há muito para divulgar e para fazer, mas depois foi já ainda em 2010, já com o nome da Autoridade Nacional de Proteção Civil, fruto de alguns desenvolvimentos internos, fusão de serviços, etc., mudança de nome e de orgânica, foi a Autoridade Nacional de Proteção Civil que se tornou, obviamente, por enderência planta focal e se fez uma proposta para que houvesse uma plataforma nacional. Na altura, e para que não houvesse duplicação de estruturas, não pareceu que fosse muito, enfim, não pareceu que trouxesse grandes vantagens a ver duplicação de estruturas, existindo uma Comissão Nacional de Proteção Civil, onde estão representados não só todos os mistérios, todos os mistérios, como também um conjunto de outras entidades, entendeu-se que a Comissão Nacional, até pelas suas atribuições, poderia perfeitamente assumir este papel da plataforma. Até esta proposta da ANPC teve acolhimento, em 2010 foi decidida, então, pelo Governo que, em Comissão Nacional, a Plataforma Nacional para a Reção de Catástrofe, referia à própria Comissão Nacional de Proteção Civil. Esta aceitação, depois, veio a ser, temos formalmente aceito para as Nações Unidas já em 2011, em 2011, e foi nessa altura que se começou a trabalhar, sobretudo, nesse âmbito, ou seja, no âmbito daquilo que era a Comissão Nacional e as entidades ali representadas. Fizeram-se algumas, traçou-se um plano de ação, não muito ambicioso, mas algumas coisas foram concretizadas, um plano de 10, com 10 objetivos, em que 7 foram alcançados, entre 2011 e 2014, mas também se entendeu que não poderia continuar a ser este o modelo. Ou seja, se a Comissão, de facto, poderia ser a Plataforma, era preciso criar uma Plataforma, digamos, ou uma subcomissão dentro da Comissão Nacional, que tratasse, digamos, de dinamizar os trabalhos da Plataforma Nacional. E essa Comissão não estaria balizada por nenhuma imposição legal em termos da sua Constituição. E, portanto, isso veio a acontecer em 2014. Em 2014, a Comissão Nacional autorizou, digamos, esta proposta, criou-se uma subcomissão nacional para a redução do risco de desastres, que é coordenada pela NPC e que tem um conjunto de entidades e que está aberta, digamos, à sociedade. E que tem vindo a crescer, digamos, de ano para ano. Nessa altura, foram convidadas uma série de entidades, fizeram-se reuniões, traçou-se um plano de ação para 2015-2017, portanto, um plano para 3 anos, para mais facilmente poder ser acompanhado e medido. Isto tudo antes, digamos, da própria Conferência Internacional Sendai. É evidente que agora percebemos que muito daquilo que nós tínhamos pensado fazer se enquadra perfeitamente na estratégia de Sendai. Por outro lado, há algumas alterações e um roadmap também está agora a ser feito. E, portanto, o que é que se fez? Fez-se, criaram-se, nessa plataforma, criaram-se seis grupos de trabalho, precisamente para não ser uma plataforma onde um conjunto, umas dezenas de pessoas, se sentavam à mesa, duas ou três vezes por ano, e se punham a debater coisas. Portanto, isso implicaria, provavelmente, que não se tomassem decisões, que não se chegasse a lado nenhum e as coisas simplesmente não passassem de conversa à volta de uma mesa. E, portanto, criaram-se seis grupos de trabalho com objetivos específicos para esses três anos. Esses grupos de trabalho têm vindo, obviamente, a ter alguma atividade. E, portanto, marca ali também no slide a questão do 13 de Outubro, em que nós lançámos um site. Portanto, foi um dos objetivos a que se propôs um dos grupos. Foi criar um site. É ainda um site muito incipiente, mas é um princípio. Portanto, a Plataforma Nacional tem um site que é autónomo. Tem muito pouca informação ainda, mas vai abter cada vez mais, na medida das possibilidades todos, e dá conta de alguma coisa que vem a ser feita. E, portanto, enfim, tal como também mostraram num slide um pouco mais adiante, para dar um pouco de nota da importância deste tema, e até para assinalar a importância do patamar local, a ANPC propôs que o dia 1 de março, que é o Dia Internacional da Proteção Civil, tivesse um tema das comunidades resilientes e da importância do nível local. Em relação aos representantes da Plataforma Nacional, portanto, eu não vou demorar muito, está na Lei de Bases de Proteção Civil, portanto, são representantes de todos os ministérios. É o INEM, a Associação Nacional de Municípios, a PSP, a GNR, enfim, um conjunto de entidades, as que estão a ver as suas armadas, a ANPC, naturalmente, os Açores e a Madeira, portanto, são as entidades que têm representação na Comissão. Por outro lado, os representantes da subcomissão passaram a ser os delegados da Comissão Nacional que quisessem, portanto, não era obrigatório porque essa era a subcomissão, naturalmente, na maior parte dos casos, o delegado não é o mesmo, e depois, digamos, as cidades resilientes, as cidades que já, em Portugal, já aderiram à campanha das Nações Unidas, das cidades resilientes que foram convidadas a estar, e um conjunto de outras entidades, nomeadamente, do setor académico e do setor privado. Estes são alguns dos exemplos de entidades que, não tendo assento na plataforma nacional, na Comissão, estão a trabalhar na Comissão Executiva, que acaba por ser, neste momento, o mais relevante, e outras que foram convidadas e que, em breve, aceitarão também, queremos aceitar um convite para participar. O que é que nos falta ali, visivelmente, e que é importante, e que estamos a fazer um esforço para ter? Enfim, players do setor da comunicação social, que achamos que são importantes trazer para aqui, porque desempenham um papel fundamental neste processo. Destes grupos de trabalho, eu vou referi-los, assim, um pouco, rapidamente, para poupar um pouco o tempo. Portanto, temos um grupo que tem a ver com a gestão do risco de inundação, as entidades que estão ali são as entidades que participam no grupo, que decidiram participar, a entidade que está mais acima, neste caso, é a Universidade de Coimbra, o Parlamento da Universidade, é a que coordena. Portanto, tem como objetivo elaborar orientações e boas práticas no elemento território para o ordenamento do território, relativamente ao risco de inundação. Um outro grupo de alterações climáticas, que é coordenado pela ANPC, e onde estão todos, porque, enfim, isto tem a ver também um pouco com a estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas, em que a ANPC coordena o grupo de segurança das pessoas e bens, em que vamos fazer uma compilação de boas práticas no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Outro grupo que tem a ver com a segurança de estruturas de ensino, portanto, é coordenado pelo Instituto de Estrutura Técnico, e tem as entidades que estão ali como parceiras do grupo, em que temos uma prioridade para a avaliação de resistência sísmica de escolas, vão ser feitos uns testes-piloto, e depois vai ser elaborada uma ficha, ficha essa, que vai ser enviada, o quanto possível, para todas as escolas, para que elas possam responder ao inquérito, e para que se possa promover também aquilo que é, digamos, enfim, percebemos que é importante investir nesta área, no reforço sísmico, nomeadamente destes estabelecimentos, quer nas escolas, quer nos hospitais. Exatamente depois, através de um projeto em que vamos participar, vai ser feito um piloto mais alargado no Algarve, na região do Algarve, que cremos que vai ser muito importante, enfim, para termos um modelo fiável. Em relação ao outro dos grupos de trabalho, tem a ver com a avaliação de danos estruturais, portanto, é um grupo de trabalho que é coordenado pelo IPC, que tem aquele conjunto de entidades, e que tem, e que trabalha também com as ordens. Eu há pouco não falei nas ordens, mas nós estamos a trabalhar já com algumas ordens, ordens dos engenheiros, dos engenheiros técnicos, ordens dos arquitetos, dos psicólogos, estamos a tentar envolver uma série de outras ordens importantes, para que possam ser constituídas bolsas de peritos, que são geridas pelas próprias ordens, já a NPC não teria, obviamente, capacidade pessoal em próprio de para o fazer, mas que, depois, trabalharam com um conjunto de documentação, e de procedimentos que serão definidos por este grupo de trabalho, e que, numa situação destas, poderão voluntariar-se para fazer trabalho de campo de avaliação, a vários níveis, seja na avaliação, digamos, estrutural dos edifícios, ou seja, na sua qualidade, ou na sua capacidade, para serem ou não, digamos, reabida, enfim, para terem ou não, capacidade de acolher pessoas pós-sismo, mas também na parte de apoio psicológico, e na parte, inclusamente, até de saúde. Um outro grupo, muito dinâmico, é o grupo do setor privado, que está a reunir boas práticas no setor privado, nesta área do safety e da resiliência. Portanto, este grupo é coordenado pela Caixa Geral de Depósitos, e, para além da NPC, todas as outras entidades, são entidades do setor privado, como vêem ali. Este grupo tem trabalhado bastante também, tem estado a pedir boas práticas, e vão fazer um manual com essas boas práticas, que será importante para a difusão, e para que outras entidades privadas, que tenham um papel fundamental, naquilo que pode ser a capacidade, a sustentação do país, numa situação de catástrofe natural ou tecnológica, a chamada capacidade, ou a capacidade de cumprir níveis de serviços mínimos, de apoio à população, e de fornecimento de serviços básicos. Finalmente, o Grupo de Trabalho das Cidades Resilientes, que é coordenado pela Amadora, que foi a primeira cidade que em Portugal foi resiliente, tem todas as outras cidades que participam nessa campanha, tinha como objetivo, ou tem como objetivo, neste triênio, que Portugal duplique o número de cidades que aderiram à campanha. Neste momento já há mais duas, falarei-se um pouco mais à frente, e estamos em vias de ter muitas mais. Portanto, do mesmo meio-deito, neste momento o Algarve tem a perspectiva de vir a envolver todas as cidades de Algarve-Vias neste processo, o que até será muito curioso, porque será a primeira região, se calhar até em termos europeus, com a região de um país, em que toda a região acaba por ter os municípios a aderirem a esta campanha. Este grupo de trabalho já editou um livro, que está nesse site que vos falei, é um livro que precisamente compila Boas Práticas das Cidades Resilientes. Portanto, foi editado em 2015, foi trabalhado em 2012, já fez tudo por trabalho. É um livro que obviamente haveremos de fazer publicidade a ele, inclusive estamos a pensar, estamos a pensar, já fizemos os contactos, já tivemos um ok, vamos fazer no final do ano aquilo que pensamos será uma grande conferência com a Associação Nacional de Municípios, vocacionada para os municípios, e portanto, onde vamos tentar promover bastante esta temática. Da mesma maneira que me disse há um pouco no dia 1 de março, colocámos este lema como sendo, digamos, o lema para este ano, da Comunidades Resilientes e a Importância do Patamar Local. E aqui teria também alguns dados que vos dariam a ideia daquilo que existe, portanto, neste momento, são cerca de 3 mil cidades mundiais que aderiram a esta campanha, perto de 500 a nível da Europa, Portugal já tem 9, para além das 7 que iniciaram, portanto, Amadora Lisboa, Cascais Funchal, Oliveira de Estúbal, Torres Vedas, veio recentemente Sandro Tirso e Lourinheta a medida desta campanha. Há algumas vantagens, obviamente, na adesão a esta campanha das cidades resilientes. Isto, enfim, é um primeiro passo num processo em que, na prática, nos parece que incentiva os municípios a começarem a fazer alguma coisa para estas matérias. Portanto, em termos de queda da liderança, da percepção das mais-valias sociais, das mais-valias económicas, da partilha de experiências, etc., etc., colocar o risco na agenda e a gestão do risco na agenda dos municípios. O objetivo deste grupo de trabalho, que eu destaco aqui pelas razões que já disse, é, portanto, aumentar o número de cidades resilientes, é ter uma plataforma, era ter uma plataforma que já foi construída, já está online, era ter uma publicação que já está online, e agora vai continuar. Vai ter um flyer para as cidades resilientes, vai realizar alguns workshops, traduzir alguns manuais para português, e tentar criar um logotipo, um slogan para as cidades resilientes, porque também é uma questão interessante, ou seja, e criar, eventualmente, até aqui alguns prémios de hoje, práticas que, no fim de contas, incentivem os municípios a aderirem a esta temática. Enfim, algumas áreas de atuação, obviamente, eu também, até pelo tema, destaco aqui aquilo que tem a ver também com a informação pública e a comunicação do risco, nomeadamente até nas redes sociais, quer dizer, é uma das áreas vulneráveis sobre as quais temos muito que trabalhar. Envolver as pessoas, não é? Digamos, tornar esta comunicação transparente e não opaca. Eu lembro, enfim, que é um pouco específico, se calhar, para esta plateia, mas a resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil, que estipula o conteúdo dos planos municipais de emergência, dos planos municipais de emergência e proteção civil, que existia em 2008, tornava o risco, a avaliação do risco, como uma parte reservada dos planos, e a resolução de 30 de 2015, portanto, que saiu há cerca de um ano, veio colmatar essa falha e, neste momento, deixou-lhe o ser, como já acontecia, aliás, nos IGTs, portanto, a avaliação do risco não é uma componente reservada, passa a não ser uma componente reservada dos planos. E, obviamente, uma área em que nós também agora estamos muito focados, mesmo na proteção civil, que é a área dos sistemas de alerta e aviso, sobretudo dos sistemas de aviso à população. Enfim, pronto, na prática, não me quero também repetir mais, quero dizer-vos também que a ANPC, obviamente, naquilo que é possível, vai dando também algum destaque a estas matérias, para terem uma ideia, em maio e junho do ano passado, nos cadernos técnicos que estão disponíveis no site, o caderno técnico 84, fala do quadro de Sendai, e o 89, que é o último, que é mais recente, fala, já não é o último, aliás, é o último, fala das comunidades resilientes e da importância do patamar local, portanto, precisamente, dá relevância também a esta matéria. Por outro lado, em termos da subcomissão da plataforma, estamos agora a trabalhar naquele que é o roadmap dos próximos anos, portanto, a estratégia implica que haja dois ou três roadmaps, um para os 15 anos, mas outros roadmaps para 5 e 10 anos, roadmaps mais curtos, em que temos que, depois, sobretudo, discutir no Fórum Europeu desta estratégia. Estamos a preocupar, obviamente, também com a parte da saúde, com a parte dos hospitais, com a resiliência na área de saúde, e com a parte cultural, ou seja, os monumentos nacionais, museus, etc, etc. Estamos, neste momento, em contato com alguns museus para fazer também algum trabalho nessa área. Obviamente, digamos, isto é tão vasto, há muito por fazer, como, de alguma maneira, também nos estimula bastante. e pronto, com isto termino a minha apresentação. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.